Bem-vindos ao Budag Nerd! A gente veio conferir o segundo dia da CCXP 2018 Então fica ligado aí! Eu acabei de reservar aqui duas atrações do Riverdale e do Equaman Aí daqui a pouco eu ia pro site e disse que não reservou nada, sério! Aí eu abri de novo e finalmente disse que eu realmente reservei Nossa, que susto que ela é, a gente quer perder A Gabi tá tremendo assim com medo, na verdade ela tá fazendo de conta que ela tá bem Mas é que ela tá na fila aqui do Bird no estande do Amazon Prime Video Fala! É! Fala! 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 Pessoal, a gente vai ficando por aqui nesse segundo dia de CCXP 2018 Fiquem ligados nos próximos vídeos e até a próxima! Tchau, tchau.